Ai, que delícia, o verão é de choque Ah, eu dou um sol Ah, ah, ah Ai, prainha Que vontade de ir no banheiro, rapaz Opa, aqui não tem ninguém Ah, que só gostoso Opa, chocolate? É que eu tava de escar, hein? Dia a dia de ladrão Aqui o dia inteiro É perseguição Consegui fugir dele Ah, bora tomar um sol agora Oxe, o que aconteceu com o sol? Ah, calma meu chocolate branco Chocolate? Eu não quero que você derreta Porque você é meu